Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro. E, na verdade, esse pequeno atraso foi proposital. Foi proposital porque é o seguinte. Vamos falar de um tema hoje que são as energias renováveis e as biotecnologias. E eu já começo a apresentação dizendo que, de fato, uma das grandes desvantagens das energias renováveis é justamente essa questão dos períodos onde nós teremos grande quantidade da disponibilidade da matéria-prima e momentos onde não teremos. E, na verdade, quem trabalha na área de energia sabe que, de fato, esse é um problema que, se vocês estão aqui e vieram assistir, sabem que existem problemas que precisam ser resolvidos e é assim que nós trabalhamos dentro da academia. Eu sou Icaro Moreira. Eu atualmente trabalho uma parte da minha vida dentro do meio acadêmico e uma outra parte trabalhando com projetos de P&D e consultoria na área de bioenergias e biotecnologias ambientais. E foi justamente para isso que eu fui convidado para conversar um pouquinho com vocês hoje aqui. Biotecnologias e energias renováveis. Então, na verdade, de onde é que partiu? Quais foram as premissas que levaram esse grupo de empreendedores na área de meio ambiente a buscar projetos, ideias e inovação dentro dessa grande área? Eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido no mundo, mas, recentemente, foi assinado o Protocolos de Paris, o Acordo de Paris, e um dos principais objetivos desse acordo é justamente diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Isso interfere diretamente na nossa economia e nas nossas atividades que desenvolvemos no nosso país. Vocês acompanharam, recentemente, a queda do petróleo, no que se refere aos preços dos barris. O barril do petróleo, há um tempo atrás, estava em 120 dólares, foi até 30 e agora voltou a subir. Então, nós passamos um período da queda da indústria do petróleo. Sempre que acontece um evento como esse, as energias alternativas começam a ganhar força no país. Ao mesmo tempo, nós pudemos acompanhar o crescimento da energia eólica, sobretudo aqui na Bahia. A Bahia hoje representa um dos principais polos de energia eólica do Brasil, devido à sua potencialidade. Essa potencialidade, obviamente, ela existe em função de questões geológicas, climáticas, então, não é algo que se pode provocar. Então, pudemos acompanhar também o crescimento da energia fotovoltaica, mas, ainda assim, mesmo a eólica, que cresceu muito na Bahia, existem sérios gargalos que precisam ser resolvidos. E a Campus Party é um ambiente, de fato, onde são trazidas ideias, ideias que deram certas inovações, mas também é um ambiente onde nós podemos discutir abertamente quais são as principais lacunas que existem e que precisam ser preenchidas por jovens como vocês que estão aqui. Vocês todos têm, obviamente, desde já na VEA, um espírito empreendedor, uma vez que esse evento é um evento que justamente busca esse tipo de público. Mas, enfim, o que é que surge de oportunidade quando um protocolo, um acordo como esse é assinado e o Brasil faz parte. Vocês enxergam alguma oportunidade nesse acordo? Observem que, a partir de 2020 até 2030, nós iremos, os países que assinaram esse acordo, assinaram e têm o objetivo de diminuir as emissões, evitar e diminuir emissões, voltando ao estágio que estávamos em 2005. Então, isso quer dizer que nós sabemos que hoje as principais emissões dos gases de efeito estufa, elas ocorrem, primeiramente, por fontes naturais, através das emissões dos vulcões. As placas tectônicas estão em movimentos, placas continentais e oceânicas estão se encontrando. Nesse encontro, geram os vulcões que expelem larvas e também emitem gases de efeito estufa. Essa é a principal fonte de emissão do planeta. Fonte natural. Mas existe a fonte antrópica também, que é justamente a queima do petróleo, do gás combustível. Bom, se nós queremos diminuir as emissões, evitar emissões, temos que abrir os nossos olhos, a nossa mente, para as energias alternativas e que não emitam gases de efeito estufa. E, ainda mais, se essas energias que forem, na verdade, usadas como alternativas, elas podem, além disso, evitar e até fixar emissões. Então, foi em cima dessas premissas que nós fomos realizando o nosso projeto. Só que vocês acompanharam, viram que o Donald Trump, ele simplesmente tirou os Estados Unidos desse acordo. Isso foi um momento muito complicado para nós que atuamos dentro das energias alternativas. Uma vez que o Donald Trump, nós sabemos que é o presidente de um dos países mais, de uma grande potência, que influencia muitos outros países. E, naquele momento, se gerou instabilidade. Se com a saída dos Estados Unidos, iria existir, portanto, a retaliação dos países que haviam assinado esse protocolo. Uma vez que o presidente anterior, ele tinha esse mesmo pensamento, da diminuição das emissões, etc. Bom, mas, na verdade, o que de fato nos levou a dar seguimento a essa temática foi justamente o fato de, no dia do meio ambiente, o presidente Temer ter assinado, ratificado o Protocolo de Paris no Brasil. E isso trouxe uma série de ações que viraram projeto de lei para os próximos 5 e 10 anos. O que quer dizer isso? Que o Brasil vai investir alguns trilhões, bilhões de reais em projetos de energias alternativas e de compensação de emissões. O que isso quer dizer? Que essa é uma oportunidade importantíssima para nós que atuamos nessa área. Porque existirão editais, existirão empresas, investidores interessados em financiar projetos que possam se colocar como candidato a esse recurso que vai estar sendo disponibilizado. E aí o ministro Sarney Filho, logo em seguida, depois desse anúncio, ele fez uma apresentação sobre a matriz energética, mostrou que, de fato, a matriz hidráulica, ainda é a principal para a geração de energia elétrica, a matriz de energia combustível ainda, o petróleo no Brasil, mas apontou que existirão investimentos fortes na parte de bioenergias, de energia advindas de biomassas. Todo mundo aqui conhece as principais biomassas, de geração de energia no país. Então, quando se fala em biomassa, vocês vão lembrar aí do biodiesel através da soja, mamona, girassol, ou, por exemplo, do etanol a partir da cana-de-açúcar, que é muito forte no país, em função de todas as suas características climáticas e ambientais. Então, essas fontes de energia de biodiesel, bioetanol, de fato, já existem resultados significativos e importantes no país, que, na verdade, só precisam ratificar os investimentos. Bom, mas aqui, o principal objetivo apresentado foi reduzir as emissões de gás de efeito estufa em relação a 2005, de até 37%, e em 43% até 2030. Ou seja, reduzir quase na metade isso em 12 anos. Vocês aqui têm alguma sugestão para como é que a gente vai conseguir reduzir em 50% as nossas emissões hoje? Se a alternativa não for de fato, reduzimos a utilização de gás de origem de combustíveis fósseis? Existe outra maneira de a gente reduzir isso? Alguém tem alguma resposta aqui que queira compartilhar? Afinal de contas, isso aqui é uma conversa. Alguém quer responder essa pergunta? Alguém aqui trabalha com essa área de energias? Acho que um monte de gente, né? Você trabalha com o quê? Você trabalha na parte de energias? Não, mas... Bioenergias. Tem alguém aqui que trabalha com bioenergias? Ninguém trabalha com bioenergias. Está com vergonha, não quer falar. Mas tem uma galera aqui que trabalha com bioenergias. Mas foi em cima disso aí que, conversando com os meus sócios e os meus alunos, a gente começou a pensar em possibilidades da utilização desse recurso do atendimento a esse objetivo. Vamos lá. Bom, a nossa ideia, talvez vocês não esperassem como ia se desenrolar essa apresentação. Tenho certeza absoluta disso. Eu aposto com quem quiser que vocês não saberiam como é que se ia desenrolar no final dessa história. A nossa ideia, ela parte justamente da onde nós temos mais matéria-prima. Vamos falar de bioenergias. As bioenergias são derivadas de organismos vivos. Concordam? Bioenergias. A cana-de-açúcar. Para a cana-de-açúcar desenvolver, o que é que é preciso? Solo fértil, água, clima. A soja, a mesma coisa, o girassol. Por aí vai. Só que observe, solo fértil e água. Espera aí, estamos falando de solo fértil, onde se produz alimentos, num país que ainda, acreditem, tem gente que morre de fome, acreditem, no Brasil isso ainda acontece, que usa muita água, muita gente no Brasil passa dificuldades por não ter água. nem água, não vou dizer nem potável, porque potável já é um luxo muito grande, mas tem muita gente no Brasil que ainda tem uma escassez de água para uso básico, gente, para beber, para cozinhar. Então, será que, de fato, devemos concentrar todas as nossas atenções nessas bioenergias tradicionais, bioenergias que vão competir com alimento e água? Espera aí. Quantos países estão brigando aí no mundo por causa de água? Não é verdade? Então, nós decidimos não ficar muito nessa linha. A gente foi para outra linha. É a ULA, né? É a ULA. Vamos lá. Então, o que aqui no Brasil a gente sabe que existe muito? Existe muita gente pobre, existe muita gente com dificuldades financeiras, existe também um problema grave no país. Esse mapa que eu trouxe aí é sobre o índice de qualidade da água no Brasil. Esse mapa, ele é disponibilizado e atualizado de dois em dois anos pela Agência Nacional de Águas. Só para vocês terem ideia, no Brasil é feito um levantamento, um monitoramento de águas superficiais, de lagoas, rios, lagos artificiais, reservatórios, para saber sobre a qualidade da água. Só que esse levantamento tem sido feito com muita precariedade. O consenso que existe é que as águas dos rios que passam pelas regiões urbanas, essas águas são de péssima qualidade. São águas que são altamente poluídas por efluentes industriais e efluentes domésticos. Vocês sabem dizer quais são os principais poluentes que existem nos efluentes domésticos? Alguém aqui é da área de meio ambiente? Pronto, está ali. Está de verde. Está de verde e meio ambiente. Como é seu nome? Daniel. Daniel é de que instituição? Daniel da Uneb. Pega aí, Daniel. Daniel da Uneb. Daniel, você estuda, já formou, é mestrando, doutorando? Eu sou formado em biocombustíveis pelo IFE e atualmente eu faço engenharia de bioprocesso e biotecnologias. Que legal, que bom. Então, você chegou a estudar na sua graduação sobre poluição de rios urbanos? Sim, sim. Então, você pode aí só dizer um poluente que é muito presente em rios urbanos? Deixa eu ver. Rios urbanos? Plástico. Fósforo, metais pesados. Fósforo, metais pesados, nitrogênio. Sobretudo fósforo e nitrogênio. De onde é que vem esse fósforo? De resto de alimentos. O nitrogênio também de resto de alimentos, não é verdade? E aí, quando esses efluentes são lançados no rio de maneira indevida, eles condicionam esses rios a aumentar o seu índice do estado trófico. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o rio vai estar rico em nutrientes. Mas, o dique, alguém conhece o dique do Tororó? Quantas vezes vocês passaram aí o dique que estava verdinho? Lindo, né? Eu acho lindo quando está verdinho. Eu vou dizer porque eu acho que é lindo. Calma, professor. Minha colega ali. Calma. Por que é que eu acho lindo? Porque é o seguinte, eu acho lindo assim, porque ali eu estou vendo um monte de microalgas. O que é que acontece? Esses efluentes que são lançados nos rios, ricos em nutrientes, Esse efluente lançado de maneira indevida em um rio urbano se configurou na situação de poluição. Poluição porque os índices ultrapassam os valores recomendados pelos órgãos ambientais. Bom, o que é que é feito? A nossa empresa de tratamento aqui na Bahia, ela só consegue reduzir no máximo em 40, 50% esses nutrientes. Mas, espera aí. A Europa, a Espanha, está passando por crise do fósforo, de nutrientes. Eles pagam caríssimos por fertilizantes. Fertilizantes que são usados nas lavouras, na agricultura. E aqui nós não tratamos a água, nós temos água em abundância em relação aos países. Não tratamos a água, jogamos nutrientes no rio, poluímos o rio. As prédios de Salvador, por exemplo, e da maioria das capitais brasileiras são impróprias para banho, porque simplesmente os efluentes não são tratados, são lançados no rio. Se perde energia, porque nutriente, fósforo, nitrogênio, é energia, gente. É energia que talvez a maioria de vocês não estejam vendo. Vocês conseguem ver os ventos, a radiação solar, o petróleo, mas as pessoas estão esquecendo de uma energia que está sendo perdida, que é os nutrientes que são jogados fora como esgoto. No Brasil, o que mais nós temos são rios urbanos degradados, cheios de nutrientes. Aqui nós temos alguns resultados de alguns capitais, demonstrando que os rios que passam nas capitais são, de fato, muito degradados. Mas vamos adiantar, porque eu não quero tomar tanto tempo assim do pessoal que vai vir em frente. Bom, como é que os centros urbanos afetam a qualidade hídrica? Isso aqui eu vou passar, que a gente já sabe. Nos centros urbanos, a impermeabilização superficial promove a aumenta da taxa de escoamento, que leva metais pesados, fósforos, nutrientes, tudo para o rio que chega até o mar. Isso aí a gente já sabe. Bom, quando esses nutrientes são levados no rio, ou, por exemplo, lançados no dique do Tororó, o que é que acontece? Aumenta a carga de nutrientes, esses nutrientes em excesso na água, faz com que os organismos que são aeróbicos, ou seja, que usam oxigênio, vão degradar o nutriente. Como eles precisam degradar o nutriente e usar o oxigênio, começa a cair a presença do oxigênio dissolvido em função do aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Ou seja, aumenta a demanda bioquímica de oxigênio, o DBO, decai o oxigênio. E aí acontece, em primeiro estágio, degradação, depois da composição dos nutrientes. Tudo isso é transformado em biomassa, acontece a atrofização, a biomassa forma em grande quantidade, ninguém recolhe, essa biomassa vai para o fundo e forma sedimento biogênico, que é a lama. Se você... A lama, com esse lama, eu estou falando lama para todo mundo saber o que é. Mas sedimento biogênico, se vocês forem no DIC fazer uma coleta com a draga, vocês vão coletar lama, resto de biomassa, matéria orgânica. Matéria orgânica é essa que poderia ser utilizada para produzir biogás, por exemplo. Fósforo, nitrogênio, esse que está sendo lançado no ambiente, que poderia ser utilizado para aumentar uma produtividade de uma agricultura, não competir com outro nutriente, ou simplesmente gerar o que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, os rios urbanos... Aliás, Salvador tem rio? Não sei. Tem, né? De fato, rio. Mas esses rios estão sendo conservados? Cadê os trabalhos ambientais na nossa cidade? Os nossos rios estão sendo encapsulados, estão construindo rodovias em cima dos rios, gente. Estamos na contramão. Sinto muito dizer isso, mas estamos na contramão da evolução. Em Salvador, rio é encapsulado e constrói BRT em cima de rios. Que absurdo. É um absurdo. Não poderia deixar de dizer isso. Um absurdo enorme, porque nos outros países mais avançados, eles estão desencapsulando os rios. Parece até que a gente está encapsulando para depois desencapsular. É uma vergonha. Mas, enfim, não estamos aqui para discutir isso, mas não poderia deixar de falar sobre essa situação. Bom, vocês conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Um deles é justamente água limpa e saneamento para todos. Então, todos os nossos projetos, tanto acadêmicos quanto para empresas, projetos P&D, todos eles se baseiam nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse projeto nosso está relacionado com o Objetivo 6. Bom, então, todas essas foram motivações para o projeto que nós desenvolvemos. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Só para vocês terem ideia, na Bahia, no Nordeste Brasileiro, na Bahia, apenas 49% dos efluentes são tratados. E em Salvador, apenas 85% dos efluentes são tratados. Todos esses outros efluentes são lançados indevidamente nos rios. Bom, aqui eu trago um gráfico. Deixa eu ver se vai funcionar aqui essa luz. Pronto. Eu trago um gráfico aqui mostrando a eficiência fotossintética e a produtividade de biomassa comparada de milho, cana-de-açúcar, soja e girassol. Como vocês podem ver aí no gráfico, em primeiro lugar, temos as microalgas, que podem produzir biodiesel, em segundo lugar, a cana-de-açúcar, que pode produzir etanol. Bom, qual a diferença, por exemplo? A cana-de-açúcar gera etanol, e as microalgas, que podem gerar biodiesel, o biometanol, biogás e por aí vai. Bom, qual é a vantagem, por exemplo, de hoje, inserirmos dentro de uma biorefinaria energética a produção de combustíveis a partir de microalgas? Aí eu volto para o início da palestra. As microalgas não precisam de solos férteis, elas não competem com alimentos, e elas não precisam de água potável para a produção da biomassa. E, além de tudo, ela tem uma capacidade de produção de biomassa muito maior que todas as outras culturas. Bom, se isso é uma verdade absoluta, então, o que é que nós podemos fazer? Então, foi a partir daí que a gente desenvolveu a pesquisa. Então, foi feito... Nessa pesquisa, o objetivo maior foi desenvolver um protótipo fotobioreator. Esse protótipo, inclusive, já foi requerido, a sua patente. Aliás, vocês que trabalham nessa área, precisam saber que tudo que vocês desenvolvem deve ser patenteado. Muita gente acha que patente é só para Einstein. Não, patente é. Você desenvolveu algo que é eficiente, que pode ser um produto, pode ser comercializado, replicado, vocês podem patentear. Nosso grupo só trabalha com pesquisas, com inovação, e que vai gerar algo que possa ser comercializado e inserido na indústria. Então, foi desenvolvido um protótipo fotobioreator utilizando uma espécie de microalga que foi isolada em um rio urbano em Salvador para produzir biomassa para combustível. Foi feita essa amostragem. Na verdade, o nosso grupo já monitora os principais rios de Salvador há mais de quatro anos. Em um desses rios, nós observamos, ali próximo do Salvador Shopping, que esse rio apresenta um alto nível de degradação. Ele recebe efluentes de comércios, de residências, não podemos citar nomes aqui porque não existe nenhuma denúncia feita, mas o fato é que nós coletamos essa água que era riquíssima, água rica em nutrientes. Em laboratório, nós fizemos a filtração e lá nós isolamos uma microalga que crescia. Quanto mais a gente aumentava a concentração do poluente de efluente, mais essa microalga crescia. Ou seja, mais biomassa ela gerava e mais biomassa poderia ser aproveitada para gerar biocombustível, por exemplo. Foi feito todo um trabalho acadêmico, como a maioria ou uma parte de vocês aqui já estão acostumados com o meio acadêmico, que é lá onde a ciência é produzida, os produtos são gerados e colocados na indústria, porque é para isso que serve a universidade, para formar pessoas para contribuir para o crescimento da sociedade e não apenas para gerar artigos para colocar na estante do orientador. É importante vocês saberem disso, certo? Mas, então, pronto. Foi feito um estudo desse rio. Aqui foi feito um... Então, o que aconteceu? Foi isolada uma única célula, então foi utilizada toda a técnica de microbiologia clássica e biotecnologia. Eu sou biólogo de formação, então fiz o isolamento dessa microalga e de uma célula de microalga nós produzimos alguns litros de cultura dessa única célula de microalga, ou seja, clones dessa microalga. Depois de produzir esse grande volume de clones dessa microalga, o que foi que nós fizemos? Nós montamos o nosso protótipo fotoberrator e fizemos um estudo em laboratório para avaliar a capacidade dessa célula isolada em tratar um efluente 100% bruto de efluente. Ou seja, como seria o tratamento desse efluente e como seria a produtividade dessa biomassa. Só para vocês terem ideia, mais uma vez eu repito, a nossa empresa de tratamento só reduz 50% dos nutrientes existentes. E nós trouxemos uma possibilidade de mais uma unidade de tratamento dentro daquela grande área para aumentar a eficiência e gerar energia. Então, foi feito o experimento da seguinte forma. Nós colocamos uma parte das células com 0% de efluente, 25,50% e até 100% do efluente. Bom, depois de passado o período estabelecido de 15 dias, nós tivemos os seguintes resultados. Os dados encontrados nos rios, todos estavam acima do estabelecido pelo CONAMA 357, indicando que os rios de Salvador, só comprovando que os rios de Salvador, de fato, eles não atendem a resolução do CONAMA 357-2005. todos os rios estão altamente degradados. E aqui está o resultado do nosso trabalho sobre o tratamento desse efluente. Observem que as microagas foram capazes de reduzir todo o nitrogênio existente naquele efluente coletado. Da mesma forma, o fosfato não foi reduzido em 100% em função da baixa concentração de nitrogênio existente e relativa. São necessários 30 moléculas de nitrogênio para oxidar uma molécula de fósforo. Mas, ainda assim, o fósforo ficou dentro dos padrões recomendados. Aqui tem um resultado importante, para ser mais breve. Os nossos resultados mostraram que as microagas cultivadas em efluentes urbanos, observem aqui, elas produzem muito mais biomassa, produzem uma concentração muito maior de biomassa, em relação a outros estudos que são feitos em laboratório com meio de cultura que é caro. Quem trabalha aqui com microbiologia? Alguém aqui? Pronto. Vocês sabem que o meio de cultura é caro, né? Um litro de meio de cultura, 500 reais, 600 reais, 700 reais. Quanto é que custa um litro de efluente urbana? Não, não, nunca comprei. Se eu dissesse, compre um litro de efluente comigo por um real, você compraria de esgoto? Acho que não. Um real você não vai dar no esgoto? Pois é, o efluente custa zero. Então, com o efluente urbano, nós conseguimos reproduzir em grande quantidade células de micro-águas. Resultado do trabalho, depois de 15 dias, a água estava atendendo a resolução do CONAMA 357 e nós conseguimos produzir mais biomassa do que com meio de cultura caro que é comprado de fora do país. Certo? Certo? Bom, então assim, nós conseguimos produzir cerca de 0,20 grama por litro de biomassa. Bom, nós fizemos uma estimativa de cálculo. O nosso cálculo mostrou que é o seguinte, sabe quanto é que custa um quilo de biomassa no mercado europeu? Existe um mercado na Europa onde você vende e compra quilo de biomassa. A espécie que nós usamos, a gente pode falar tranquilamente, foi a espécie chlorela vulgares, a espécie isolada no rio. O quilo dessa biomassa custa cerca de R$ 1.840,00 no mercado europeu. Então, observe, se considerarmos que um quilo da biomassa é produzido, é vendido por R$ 1.840,00, o nosso cálculo mostrou que o projeto já se pagava e pagaria todo o tratamento da água, gerando um grande lucro para a empresa de tratamento de água. Esse, oi? O payback, na verdade, é uma parte que, inclusive, um dos nossos orientadores vai estar defendendo semana que vem. O payback, o que ela perguntou, é muito importante. A princípio, a gente está calculando esse payback, porque esses resultados aqui são do ano passado. Então, a gente está estudando com engenheiros para ver como é que seria toda a modificação da estação de tratamento de água para atender essa unidade microbiológica. Porque a gente já sabe sobre o retorno financeiro que se tem para, em relação, simplesmente, à modificação dos nutrientes que eles usam lá para estimular a lagoa aeróbica, que é de 3, 5 anos, mas em relação a toda a modificação dos equipamentos, de bombas, de máquinas, isso aí a gente ainda está calculando. Oi, boa noite. Eu queria saber só, você me falou dos valores ali, então, você deve ter um payback daqueles valores, né? O payback daqueles valores de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. E vocês estão otimizando, é isso com relação às coisas que estão trazendo para produzir maior biomassa e custo menor? Exatamente. Isso, na verdade, inclusive, existe uma cidade na Espanha de Madalmeria que eles já têm uma estação que é toda ela de tratamento de efluentes com microalgas. E essas microalgas tratam o efluente, parte da biomassa gera biogás e parte da outra biomassa é gerada como fertilizantes. E quando as microalgas, porque também são organismos vivos. Sim, sim. E eu acho que ele funciona muito bem quando a tonelagem é pequena, a quantidade é pequena. quando você tem, de repente, uma usina de mil e poucas toneladas e você tem que trabalhar com isso daí que são materiais vivos e eles morrem. O que acontece? Qual seria a carta na manga que você teria? A carta na manga. Essa carta na manga, de fato, por exemplo, nós temos uma planta em parceria no Sinés Cimatec. Não sei se vocês conhecem. Tem uma planta de biodiesel que foi montada lá. Qual o tamanho? A área dela, a área dela, eu não sei exatamente agora, mas é uma planta considerada de médio porte. E aí, assim, ela funcionou adequadamente, de maneira adequada. Só que o grande problema que a gente agora está melhorando nessa planta é justamente a parte de manutenção, porque a parte de manutenção é a parte mais complicada que se tem dessa planta de microáguas. Então, só para vocês terem ideia, essas questões que... Como é seu nome? Ângela. Ângela colocou, são questões-chave para que isso se torne um grande negócio. Tanto é que nós temos um grupo que tem aqui pessoas em Salvador, pessoas na Espanha, pessoas fora, que estão discutindo sobre como é que a gente vai tornar esse negócio viável em grande escala. Porque em pequena e média escala ela está funcionando perfeitamente. Mas, em grande escala, só tem um caso muito bom, que é lá em Almeria, mas aqui no Brasil nós não temos ainda. O de Almeria, qual o tamanho? Você sabe? Olha, o de Almeria, eu não sei os números exatamente, mas é capaz de tratar o aflante de praticamente toda a cidade, que é uma cidade basicamente um pouco menor que Salvador. Bem grande. É uma cidade bem grande. Mas, ele já vem nesse projeto há mais de 20 anos. E, inclusive, esse engenheiro que é o Alcien é um dos nossos consultores que está tentando trazer aqui para a gente no Brasil. Tá bom, obrigada pelas informações. Obrigado, excelentes questões. Então, essas questões que a Ângela colocou são questões importantíssimas para vocês que estão começando a desenvolver. Porque, geralmente, a gente só considera o resultado de prontidão que é retirado de laboratório. Mas, é preciso a gente pensar em longo prazo. Em médio prazo, em média escala, em pequena escala, o nosso projeto está funcionando. Pronto. Então, aqui nós temos hoje a Oguets, que é a empresa que está à frente lá na Espanha, e a Ogae Biotecnologia, que é uma empresa no Brasil que está tentando desenvolver, além desse grupo aqui em Salvador. Bom, a continuidade desses trabalhos são, a gente continua fazendo alguns projetos de monitoramento em Rio de Salvador, com parceria, inclusive, com a Prefeitura. Novas espécies têm sido isoladas em rios urbanos para aumentar a eficiência da produtividade dessa biomassa e eficiência do tratamento. Além disso, existem trabalhos no laboratório para a utilização dessa biomassa para a produção de biocombustível, inclusive com resultados já de primeira mão, produzindo biodiesel de boa qualidade, inclusive sem grande necessidade de correção desse produto para colocar na indústria, geração de suplementos, ração animal, biofertilizantes e tintas. Acabou? Não. E também existe um trabalho de educação ambiental. A gente está construindo um protótipo, esse protótipo, com o pessoal de arquitetura e urbanismo, que é justamente esse ambiente climatizado com microagas, porque as microagas, além de tratar toda a fluente, ela remove o CO2 da atmosfera, atendendo lá o Protocolo de Paris no início da apresentação. Inclusive, nós temos um projeto em início com uma termoelétrica que tem que compensar suas emissões, então o seu efluente de gases é todo direcionado para uma planta de microagas que reduz esse CO2 e produz biomassa, mas também estamos com um projeto de educação ambiental, que é colocar justamente um ambiente climatizado no centro da cidade para popularizar essa biomassa como uma bioenergia potencial para colocar no mercado. Esse trabalho não poderia acontecer se não fosse o esforço não só desses parceiros que existem no meio acadêmico, na indústria, empresários de termoelétrica, de petróleo, têm recebido a gente com bons olhos, antigamente existia um preconceito muito grande para as bioenergias e esses empresários diretores de P&D estão enxergando com bons olhos o nosso trabalho e, é claro, tentando, já observando o protocolo de Paris, porque eles têm que atender ao protocolo, atender, reduzir suas emissões, compensar. Esse projeto, além de ser um projeto verde, bonito, ele traz, com certeza, ganhos financeiros para a indústria e, é claro, esse projeto, ele só acontece porque existem pessoas dedicadas e trabalhando em empreender na área de meio ambiente, que, aqui eu trago foto, por exemplo, de algumas orientandas que trabalham comigo lá na estrutura da Universidade de Salvador, UNIFACS, Universidade Federal da Bahia, e também no Núcleo de Estudos Ambientais, que é onde nós fazemos o nosso projeto de P&D. Então, eu fui breve, mas, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo, esses são meus contatos. Gente, muito obrigado. Obrigado.